Fala rapaziada beleza tudo certo com vocês quem fala com vocês é o Roby e galera estamos aqui de volta no Death Stranding nesse período aí né de quarentena tal o bagulho tá osso galera vamos tomar muito cuidado eu não lembro nem onde eu parei velho deixa eu terminar aqui rapidinho para vocês terem uma ideia galera eu comecei os últimos vídeos que vocês estão vocês viram aí no canal e eu gravei não tava nem quarentena e agora já tá em quarentena tá beleza não preciso fazer nada aqui não então bora lá e se levar uma bomba de matéria para o paleontólogo vou sair do quarto aqui lembrando galera se tiver assistindo os nossos vídeos aí e não tiver inscrito no canal se inscreve aí beleza dá essa moral aí para a gente não vai ter nenhuma pedicídeo E aí 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 e então galera olhando a gente tá eu preciso ir a pé né E aí E aí a mesma coisa assim a gente tá tá aqui ó eu iaami está aqui ó pere aí deixa eu ver apa que tá É melhor cortar aqui, né? Eu vou tentar ir reto, mas acho que não vai dar não Eu vou fabricar uma paradinha aqui, galera Vou fabricar um... Um bagulho de... Tem alguma coisa para o paleontólogo? Não Não tem nada É... Vou fazer dois spray de reparo Vou levar uma âncora Você acha que é melhor levar a escada? Não sei Só de âncora mesmo É... 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 ải... E... Boa! Era isso que eu precisava. Boa! 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 É para o outro lado! Boa! 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 Eu vou usar mais um pouquinho, galera. Boa! Vou pegar a paradinha do maluco. Muito apreciado, amigo. Obrigado a você, nós finalmente podemos ir para frente com a diga. Eu sinto que esse lugar está ruim sem ter que se preocupar com asfixiado. Não que eu precise dizer para você. Você fez isso, depois de tudo. Eu não consigo imaginar como. É nóis, meu irmão. Boa! Arranquece! Boa! 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 Olha, tem uma região ali grande. Deve ter alguma outra coisa ali do lado. Máscara de oxigênio. Granada é médica nível 2. Tá vendo um quadradão grande ali? Deve ter alguma coisa naquela área ali. Eu vou querer ver, obviamente. É um dois milion anos de ammonite, que parece, ele diz, quase como se fosse ainda vivo. Ele aparentemente se despeçou em um campo de bolo, que havia sido escondido debaixo da glacia. Mas isso não é a parte disso. O cara diz que esse ammonite tem umbílico. Umbílico. Colou-me sceptico, mas o specimen merits study, e eu não estava tentando deixar tão delicado de trabalho para um amador. Então eu pedi ele para encarar o todo o pedaço do rosto e trazer ele aqui para mim. Naturalmente, eu queria comparar ele com os specimenos contemporâneos na região. Que é por isso que eu pedi ele escapar um número de esses, em addition a o que ele me contou. Mas, o que o maluco vai fazer? Ele perdeu todo o alimento. Ele não teve o bom sentido de marcar que contínua tinha o ammonite com o umbílico. O cargo foi suposto que foi perdido na área do sul-oeste. Onde os gás tóxicos têm uma tendência para se crescer. O meu irmão Reliável diz que o cargo foi perdido, e não há modo que ele possa recuperar o alimento. Mas você... você pode me arragar. Para proteger você contra os fogos, eu vou te dar uma maça de oxigênio. Só para ser segura. Você pode pegar ele quando você aceita o pedaço. Esse fosil pode representar uma descobrência épica. Onde há exemplos de bivíperos, um ammonite com umbilical cordão é desconhecido. E se ele é de 200 milhões de anos, ele também corresponde com a end-Triassic extinção. Outro de um dos cinco. Poder a corda umbilical cordão ser conectada com a marcar? Devemos recuperar esse cargo a todos os custos. Isso poderia oferecer uma clua vital para os mecanismos que apanham a morte. Estamos tão próximos. Tão muito, muito próximos para acertar a verdade natureza do fenômeno. Corre, Sam. Não podemos riscar esse ammonite sendo perdido. Tá bom. O cara vai dar um bagulho para a gente e a gente já vai ter que usar. Agora tem uma área de gás venenoso. Aceitar a pedida de disparação. Tá, tá aqui perto. Então beleza. É só recuperar. Tem 63 quilos. Eu estou com 33, tá beleza. Um óxigeno, né? Boa ideia. Ele vai filtrar o ar e manter você respirando normalmente. Além de proteger você de gás tóxicos, ele também vai ajudar a reduzir a fatiga da atividade estranhosa, fazendo o melhor para manter seu equilíbrio. Se não tiver uma vida de bateria limitada, eu diria que você vai manter a atividade durante o tempo. Mas... Ele faz. Então... Não... Será que eu leve uma granada emédica? Acho que não, né? eu vou pegar uma escada. Vou pegar uma escada, né? Vou pegar uma escada e vou pegar uma ancra de escalada. Eu levo duas. Acho que é isso, tá bom, né? Quanto pesa a escada? Cinco? Vou ter que levar oitenta? Vamos levar duas escadas, galera? O que é a bagulha? Lá embaixo. Fiz várias paradinhas aqui, ó. Restrições de armas fechadas. Acho que não vai ter EP aqui, não. Deixa eu botar uma plaquinha aqui, vai. Tá, tá tudo ali embaixo. O que eu vou ter que fazer é fazer rápido, né? Como é que eu coloco aqui a minha... A minha marca? Ah, tá. Acho que eu tenho que... Hmm. Vamos lá. Uh! 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 Pega uma agulha ai meu filho, vamos montar a escada aqui? Vamos! Minha escada não serviu para nada, na verdade, né? Devei ter colocado ela para cá. Coloquei para o lado errado. Como é que eu tirei a máscara aqui? Coloquei a máscara aqui, não sei se você tem um jeito mais fácil de você colocar a máscara, né? Vou apertar um botão e trocar a máscara, né? Isso aí, né? Estou com vontade de mijar, galera. Vou apertar uma beijadinha aqui. Eu vou fazer o seguinte, galera. No próximo vídeo, eu vou tentar liberar aquela área que está fechada ali. Está oculto ali no mapa. Tem uma motinha ali em cima ali. Eu vou pegar logo esse cara. Ah, você encontrou. Deixa eu ver. Eu tenho que ver. Oh my, isso realmente é imaculatamente preservado. Inclusive, não é tão difícil. Foi super difícil essa lei. Ok. 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 Boa. Ok. 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 Vamos até o nosso quarto. Ok. 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 Acho que é pra lá que eu tenho que ir Vamos mostrar pra vocês o mapa Eu acho que nessa área aqui Deve ter alguma coisa Porque eu não sei se vocês lembram Naquela hora que a gente Liberou a rede quiral Essa parte aqui tava oculta Então deve ter alguma coisinha aqui Não sei o que é Mas eu vou descobrir Enfim Vai ficar pra um próximo vídeo Eu vou aproveitar que tem uma motinha ali perto Eu já pego ela Tem outro bagulho do palantólogo Vocês viram? Do Juan não sei das quantas ali E eu não aguento Eu vou ter que ela pegar Obviamente Estou aqui Está ganhando o portador veterano Ai Será que eu tenho que dar a volta aqui? Ah, nem já dá É só saber onde é que é esse portador O portador veterano É legal É legal Vamos aproveitar e pegar também Vamos recarregar aqui Vou pegar as paradinhas aqui para o nosso amiguinho Boa Repassar? Vamos repassar, não sei o que é isso aqui É nóis, mano Obrigado por tudo Beleza galera, então eu vou ali para o quartinho Desenvolvimento A restrição de armas está aumentada Caraca, estão aparecendo várias coisas aqui Não tem nada Beleza Entrando Bom rapaziada Então é isso daí Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Eu vou dar uma olhada Naquele quadrante lá onde está apagado Para ver se tem alguma coisa Tá Se não tiver Eu não trago no canal Obviamente né E se tiver eu trago Mas se não tiver fica tranquilo que se eu for para a próxima missão Eu aviso para vocês Vocês vão falar Não tem porra nenhuma naquele lugar que eu falei para vocês que ia ter Mas eu acho que vai ter Aquele portador Veterano Acho que vai ter sim Então eu vou aqui Vou dar uma olhada Para ver se a gente tem e-mails Para mostrar para vocês aqui Se vocês darem uma olhadinha Tem de geólogo Tá aí Depois de dar uma pausinha para vocês darem uma lida Tá Tem pedido em Montenote City Então é isso aí rapaziada Eu vou ficando por aqui gente A gente se vê no próximo vídeo Valeu Um beijo Eu fui E tchau